Voltamos com mais um quadro verdades e mitos de Tóquio. Tóquio é uma cidade muito limpa, não é? As ruas são totalmente limpas. Verdade, né? Tóquio é uma cidade muito limpa. O japonês não joga nada na rua, não desperdiça nada, não faz lixo, deixa tudo guardadinho, né, para fazer reciclagem, né? O problema é que aqui em Tóquio, você, para achar um lugar para jogar alguma coisa no lixo, meu amigo, é um problema. Eu comprei uma cervejinha, por exemplo, olha aqui, ó. Claro que eu vou tirar ela daqui, mas você não consegue achar nenhum lugar para jogar o seu lixo, né? Então, Tóquio é uma cidade muito limpa, verdade. Tem muita origina na rua. Mentira, né?